Sempre que o sol nasce, para quem põe o alimento na mesa, é prosperidade. Para quem precisa de energia, é combustível a mais. Para quem é chefe da casa, sorriso nunca é demais. Para quem busca pertencimento, é inclusão. Para quem empreende, são mais portas abertas. Para o açaí, sempre que o sol nasce, a esperança de dias melhores nasce junto. Enquanto houver sol, ainda verá... Açaí Atacadista. Para todos, de sol a sol. Açaí Atacadista.